Olá, Turango, você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar suas contas de e-mail da SiteGround no Outlook 365. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Pra realizar a configuração da sua conta no e-mail do Outlook é bem simples. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando o nosso Outlook. E já dentro do Outlook nós vamos vir aqui na esquerda, no menu superior, no botão escrito arquivo, nós vamos clicar, em seguida nós seremos redirecionados pra página de informações sobre contas e vamos clicar no botão escrito adicionar conta. Com isso ele vai abrir uma nova aba pra gente estar colocando o nosso endereço de e-mail que desejamos estar configurando no Outlook. Então basta você colocar o endereço de e-mail que você deseja configurar no Outlook, no meu caso aqui é conta.arroba.host2b.com.br e após fazer isso aqui embaixo tem o botão escrito opções avançadas. Então basta você clicar nela e marcar a caixinha escrito configurar minha conta manualmente. Após fazer isso basta clicar no botão conectar. Na página seguinte ele vai ter a opção de configuração avançada e aqui ele vai ter vários protocolos pra gente realizar a configuração do nosso e-mail e vai ter um campo escrito IMAP. Então vai aparecer o ícone de e-mail escrito IMAP e nós vamos clicar nele. E agora em seguida nós vamos estar fazendo configurações do servidor de e-mail de entrada e o servidor dos e-mails de saída. Então a primeira coisa que vamos configurar é o servidor de entrada. Então aqui em cima no primeiro campo de servidor você simplesmente vai colocar o nome do seu domínio. Você vai apenas colocar o seu domínio que você configurou na SiteGround. No meu caso é host2b.com.br e do seu lado você vai colocar exatamente o seu domínio. Após fazer isso aqui na direita no campo de porta nós vamos alterar o valor para 993. Então a porta vai ficar com 993. Em seguida aqui embaixo em método de criptografia nós vamos alterar o valor de nenhum e vamos colocar como SSL barra TLS. Então basta selecionar. E logo abaixo agora vamos fazer as configurações do servidor de saída. Então no campo de servidor você vai fazer a mesma coisa e colocar o nome do seu domínio novamente. Então aqui no meu caso é host2b.com.br. Em seguida aqui na direita no campo de porta nós vamos alterar para o valor de 587. Então a porta nós vamos colocar como 587. E o método de criptografia que nós vamos alterar de nenhum para o valor de Start TTLS. Então basta escolher a opção de Start TTLS e após fazer essas configurações basta você clicar no botão aqui embaixo escrito avançar. Já na página seguinte ele vai pedir a senha da nossa conta de e-mail. Então basta você colocar a senha que você tem configurado essa conta de e-mail lá na sua hospedagem. Então eu vou colocar minha senha e depois de digitar a sua senha basta você clicar no botão conectar. Prontinho agora a sua conta já foi adicionada com êxito no Outlook. Ele informa então que a conta foi adicionada e por fim basta você vir aqui embaixo e clicar no botão concluído. Então agora a sua conta já está aqui e ele vai começar a importar todos os e-mails do seu webmail. Então basta guardar que todos os e-mails que você tem no servidor ele vai ser importado e ficará no seu computador. Então basta guardar que em alguns minutos isso será feito. Então é isso, nesse tutorial você aprendeu como configurar a sua conta de e-mail profissional no Outlook. Se você gostou desse vídeo deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!